Este homem foi encaminhado à delegacia após ser expedido o mandado de prisão. Assim que a equipe policial chegou ao local, foi verificado que a sua ex-companheira estava sendo mantida em cárcere privado há cinco dias. Segundo informações da polícia, eles já estavam separados há alguns meses e a vítima foi até a casa do homem após um recebimento de uma mensagem que dizia que o autor queria apenas conversar. Um homem identificado pelas iniciais RSN foi preso após um cumprimento de mandado de prisão da delegacia regional da cidade de Rosário. Ele é acusado de agredir a sua ex-companheira, a qual tinha um relacionamento de anos. Diante dos fatos, os dois foram trazidos para a delegacia regional, como explica o delegado Volney. Isso, no dia de hoje, dia 6 de outubro, nós conseguimos dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do nacional de nome com iniciais RSN. Esse nacional já possuía um mandado de prisão junto à delegacia especial da mulher de Rosário em virtude dos crimes previstos na legislação contra a mulher que ele possuía, uma companheira. Tinha um relato de inúmeras agressões, algumas até que praticaram até uma deformidade na orelha da vítima. E, diante desses fatos, nós já estávamos há mais ou menos dois meses no encalço desse indivíduo, tentando dar cumprimento a este mandado de prisão. Hoje, quando nós passávamos pelo bairro de Sapucaia, zona rural de Rosário, na entrada da cidade, nós conseguimos identificar uma movimentação no local onde era apontado que ele residia. Diante disso, a equipe policial se omisiou e aguardou até que ele saísse da residência, as portas serem abertas. No momento que ele saiu, foi dado a voz de prisão, cumprido o mandado que havia sido despedido. E, após iniciar a abordagem, verificar se ele tinha algum outro ilícito com ele naquele momento, identificou-se também que a própria vítima que o denunciou estava na residência. Ao questioná-la, o que ocorria, por qual motivo ela estava ali, tanto que ela gerava sempre essas denúncias de ameaças, agressões, ela disse que, aproximadamente há quatro dias, o Nacional SRLNS havia entrado em contato com ela via telefone e pedido para que ela conversasse com ele, para eles tentarem se reconciliar. Após a conversa, ele a levou até o imóvel onde eles estavam e a manteve em cárcere privado, impedindo que ela saísse do local. Até mesmo no momento que a equipe policial deixava o local, o próprio preso, no momento, disse deixa eu fechar o portão porque ela não sabe fechar nem abrir. E era uma casa com muros altos, cerca, serpentina, que impossibilitavam uma fuga daquele local. Diante dos fatos, o Nacional e a vítima foram conduzidos até a Delegacia Regional de Rosário, onde será cumprido, formalizado o cumprimento do mandado de prisão, bem como verificado a existência realmente de uma prisão em flagrante pelo crime de cárcere privado. De acordo com o delegado, foi constatado que a vítima estava sendo mantida presa na residência, pois o autor das agressões confessou que a jovem não sabia fechar e nem abrir o portão. Isto é o fato dela estar no local sem chaves, não sabendo abrir e fechar o portão, com muros altos, todos cercados com serpentinas, já demonstra um grande indício de que ele estava ali obrigando ela a permanecer naquele local, configurando o crime de cárcere privado. E ainda de acordo com o relato do delegado, não foi identificado passagens do homem pela polícia. Nós não identificamos passagens anteriores. Entretanto, desde a primeira comunicação da agressão que a vítima sofreu, e nós entramos com os pedidos, com as medidas protetivas de urgência contra ele, nós sempre mantínhamos um contato com a vítima e a vítima sempre relatava. Hoje ele tentou me agredir, tentou invadir minha casa. Então, verifica-se que ele já tem um histórico de agressividade bem elevado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti